Contra transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estão sendo utilizados de maneira indiscriminada. Consumo errado pode causar dependência e outros problemas de saúde. Novo Hamburgo vive clima de eleições municipais. Um balanço da Operação Verão Numa Boa no litoral gaúcho. Boa tarde. Começou às 8 horas da manhã de hoje o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Mais de um milhão de contribuintes já baixaram o programa deste ano. O programa está disponível no site da Receita Federal no www.receita.fazenda.gov.br. A expectativa da Receita é receber 26 milhões de declarações até o dia 30 de abril. E em uma eleição marcada por disputas judiciais, 177.240 eleitores voltam às sessões eleitorais no próximo domingo para escolher o prefeito de Novo Hamburgo. Serão mais de 560 urnas espalhadas nos 64 locais de votação. No próximo domingo, milhares de eleitores voltam às urnas para escolher o prefeito de Novo Hamburgo. Considerada a capital nacional do calçado, o município, com quase 240 mil habitantes, fica a 42 quilômetros de distância de Porto Alegre, dentro da região metropolitana. Os cidadãos hamburgueses vão decidir entre o candidato da oposição, Paulo Kopichina, do PMDB, e Luiz Laumerman, do PT, que substitui seu companheiro de partido, o ex-prefeito Tarcísio Zimmermann, que concorreu e venceu a eleição em outubro do ano passado e teve a candidatura impugnada pela justiça. Esta não é a primeira vez que Novo Hamburgo tem uma eleição fora de época. Em 2004, a justiça também determinou que os eleitores retornassem às urnas. Muitos eleitores hamburgueses demonstraram descontentamento com a nova eleição. Mais gastos. Então o povo está revoltado. Eu sou corretor de imóveis, eu caminho por tudo e lá o Hermano não adianta. É só que eu estou ouvindo. Eu não acho interessante isso aí. Eu não acho certo ter mais uma eleição aí. E na reta final da campanha, os candidatos continuam trabalhando forte. O objetivo é sair às ruas, apresentar as propostas para melhorar o município e conquistar os votos dos eleitores indecisos. Basicamente o que faltam são médicos nos postos de saúde, na UPA, de Canudos e principalmente no hospital municipal. Esta foi a grande deficiência do governo anterior. Saúde em primeiríssimo lugar, segurança pública, educação, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. As nossas propostas prioritárias são a instalação do batalhão de operações especiais da Brigada Militar aqui na nossa cidade, a ampliação e melhoria do atendimento da saúde. Nós faremos um novo anexo no hospital municipal, nós teremos mais imunidade de pronto atendimento 24 horas aqui no centro da cidade e vamos contratar mais médicos para ampliar e melhorar o atendimento à saúde. Também no domingo, dia 3, haverá eleição para a prefeitura do município de Eugênio de Castro, na região noroeste do estado. Concorrem os candidatos Doutro Steglich, do PSDB, e Cirlei Reginaldo, do PP. E no dia 7 de abril, haverá eleições de Tucunduva, Sobradinho, Triunfo e Fortaleza dos Valos. E assista logo depois do intervalo. Um balanço da Operação Verão no litoral gaúcho. O município de Arroio dos Ratos cedia a partir de hoje à noite e no fim de semana a Festa da Melancia, com atrações musicais e reunião de prefeitos. O evento acontece no Museu Estadual do Carvão. No domingo, às 9 horas da manhã, está prevista uma rústica na cidade da região metropolitana. E a temporada de verão está terminando e com ele o projeto Verão Numa Boa, realizado pelo governo do estado. A repórter Silvana Granja está na casa da TVA em Capão da Canoa e tem mais informações. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Olegário. Boa tarde a todos. E hoje já é 1º de março. A temporada, a alta temporada de praia se despede, mas o sol brilha para aqueles que deixaram para curtir as férias neste período. E nós estamos aqui com o Rodrigo Oliveira, que é coordenador executivo do Verão Numa Boa, que vai nos falar como foi este projeto. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, é um prazer estar aqui. É um prazer recebê-lo também no Jornal da TVA, primeira edição. Quais eram os objetivos do governo com esse projeto? Foram alcançadas essas metas? Bom, a determinação que o governador Tarso Genro nos passou é que nós conseguíssemos aliar um conceito de lazer e segurança. Um lazer seguro. E eu creio que nós atingimos. Através de 34 organismos de governos e quase 7 mil servidores públicos, nós fizemos de tudo para que todos tivessem um verão numa boa. São serviços de saúde, segurança, infraestrutura, cultura, lazer e promoção do turismo. Eu acredito que nós fomos plenamente sucesso. Diretamente, um milhão de pessoas foram atendidas, seja nos 235 mil participantes das atividades esportivas, os mais de 40 mil participantes das ações culturais, de entretenimento, lazer. Isso significa que nós conseguimos atingir. Os turistas foram 209 mil nos nossos centros de atenção. Portanto, eu diria que o nosso objetivo foi plenamente atingido e o Estado do Rio Grande do Sul fez a sua parte. Isso que é importante. E o que você destacaria, então, de mais importante nesses quase três meses de projeto do governo do Estado? Bom, o programa tem um gigantismo nos seus dados, nos seus números, mas o mais significativo é aquela qualidade, é aquele sorriso no rosto de uma criança participando de uma atividade lúdica e cultural. É a primeira sensação de uma pessoa com deficiência que entrou no mar através das nossas cadeiras de roda anfíbio, que permitia com segurança ir até a beira do mar. São nas seis pessoas que nós conseguimos salvar com a UTI aérea, que estavam em estado gravíssimo e todas elas sobreviveram. E além de todo atendimento em SAMU, ambulância, enfim, isso foi bem significativo e importante e a gente teve um verão literalmente numa boa. Rodrigo, nós agradecemos a sua participação, muito obrigada por esse brilhante projeto do governo do Estado que favoreceu essa população toda de veranistas. E nós fomos esta semana ao município de Morrinhos do Sul conhecer uma experiência da Embrapa, em parceria com a EMATER, que quer aumentar a produção de banana naquela região, uma região que tem sofrido nos últimos anos por causa de uma doença que dá no solo, ataca as bananeiras e permanece nesse solo por muitos anos. Nós vamos ver, a reportagem acompanha. Tudo o que seu Paulo deseja é não ter que mudar de ramo depois de 30 anos plantando e comercializando bananas. Por causa de uma doença chamada mal do Panamá, um fungo que dá no solo e ataca a planta até destruí-la por completo, ele já teve uma quebra de mais de 10% na produção. Nossos bananais estão sendo dizimados com esse mal do Panamá. A possível solução para o problema de seu Paulo e da maioria dos produtores do litoral norte está sendo testada há cinco anos no município de Morrinhos do Sul, através de um projeto da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. E os resultados são positivos. O consumidor do sul do país é um consumidor muito exigente. Então a gente precisa de um produto bonito, limpo, sem machucado, que é o normal que acontece muito na colheita, machuca muito. Então tem que ter um tratamento muito especial com o produto. A experiência acompanhou 200 mudas de 23 cultivares diferentes de bananas vindas de Cruz das Almas na Bahia. Com o ótimo desempenho de algumas delas, no início deste ano já foi feita a primeira compra comercial. 16 mil mudas de bananeira BRS Platina foram distribuídas a 227 agricultores de nove municípios do litoral gaúcho. É possível ver claramente a sensibilidade de alguns tipos de bananeiras quanto ao mal do Panamá. Nesta área aqui foi plantada a BRS Platina, a que obteve a melhor resposta em toda a pesquisa. Já aqui, um tipo de prata mais comum no centro do país, que não resistiu e morreu. Ao mesmo tempo que essa bananeira tenha uma boa resistência ao mal do Panamá, ela tem que ser comercialmente viável. A partir de segunda-feira, a vacina contra a gripe A poderá ser encontrada nas clínicas particulares de Porto Alegre. O valor estimado é de R$ 80. Qualquer pessoa poderá se vacinar. E um remédio milagroso para controlar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vem sendo usado de forma indiscriminada para alcançar resultados imediatos. O consumo de metilfenidato comercializado no Brasil com os nomes de Ritalina e Concerta pode se tornar um problema de saúde pública no Brasil. E Porto Alegre lidera o ranking com maior índice. Segundo o estudo da Anvisa, entre 2009 e 2011, o uso destes medicamentos aumentou 75% entre crianças e adolescentes na faixa etária dos 6 aos 16 anos de idade. E há uma relação direta entre escola e esta droga de tarja preta. O consumo aumenta no início do segundo semestre e no período de férias escolares. Esta psicopedagoga afirma que a escola não pode medicar sem receita médica. E o maior problema do uso destas drogas é que as crianças desenvolvem um padrão de comportamento a partir do consumo frequente. Eu penso que esse excesso de medicação, muitas vezes, ele demonstra, no meu entender, que nós não estamos conseguindo ver a coisa através do filtro certo. Não existem tantas crianças doentes, no meu entender. Existe uma sociedade doente que, muitas vezes, para não enfrentar o problema, para não alterar o seu ritmo, prefere medicar ou prefere buscar um auxílio na medicação, não que ela não seja importante, do que sentar, do que conversar. Criança não tem o mesmo ritmo de vida biológico do adulto. E quando a gente força isso, a gente cria na criança uma ansiedade muito grande. Para este psiquiatra infantil, é natural que a criança seja agitada quando pequena. Mas se a irritabilidade se tornar constante, é preciso procurar ajuda médica. Isso se torna um problema quando, pela intensidade, ou pela frequência, ou pela presença em diversos ambientes da criança, isto começa a causar um prejuízo funcional na vida dela. Aí, nós temos elementos para começar a pensar num diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando tu tens um nível de desatenção, aquela criança que tem dificuldade de prestar atenção a detalhes na escola, em casa, que é desorganizada, que tem dificuldade de manter o foco de concentração, ou que seja muito agitada, que não consegue parar quieta, que é muito impulsiva, e que esses sintomas sejam uma marca registrada da criança, aquilo aconteça frequentemente. E uma última informação, o advogado Omar Obregon, que defende um dos supostos responsáveis pela tragédia da Boate Kires, quer o afastamento do delegado Marcelo Arigoni do caso, alegando que ele não teria condições emocionais para as investigações. O Ministério Público de Santa Maria emitiu parecer favorável ao pedido de prisão preventiva dos dois sócios da Casa Noturna e dos dois integrantes da banda gurizada Fadangueira. Os quatro são suspeitos de envolvimento direto com incêndio. E aqui em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio já interditou 32 casas noturnas. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura.